Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruizinha do labertão Papinha, papinha Papinha, papinha Papinha, papinha Papinha, papinha Ela está aqui, acho que ela vai fazer o básquetbol Não vai mudar nada Oh meu Deus Como é que é um people? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem Se vocês são novos no nosso canal, subscrevam no canal Vão ver os vídeos Nós somos uns reactors De primeira Nós reagimos a tudo o que vocês pedem Nem a tudo, todas as vezes Às vezes dá muitos pedidos e não conseguimos reagir a tudo Mas já pronto E hoje 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 nós vamos reagir a um bocado de funk Porque a gringa gosta do estilo funk Então eu disse, vamos trazer um bocado de funk E por que não começar com o MC Niak? Já tinha feito um react do MC Niak Mas bloquearam o react Se vocês não viram esse vídeo, vão ver Apresentem nos gringos funk Mas não mais falar Eu digo que hoje é um bocado de funk O MC Niak O Juliana O Juliana Essa é a música Como em inglês O Juliette Mas não mais falar Romy e Juliette O meu é Juliette Não mais falar Não mais falar Vamos diretamente para isso Que eu gosto de ver a gringa reagir a essas coisas Dá-me graça Eu sei que vocês também gostam Por isso não vamos falar muito O Juliana Do MC Niak Espero que vocês gostem Se você é novo no canal Subscreve Deixa o sininho Aperta no sininho Para estar atento às novidades de vídeos Ok, não mais falar O MC Niak O Juliana Hehehe Hehehe Eu sou como a tal da ruizinha do ladetão Oh Hei Kulela 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não.